O mundo da Blockteams está cada vez mais estranho e a cada dia que passa mais coisas vão aparecendo. E para piorar, querem tirar-me tudo o que eu tenho. Mas é mais preguiço da pared... Afenda! Não! Mas antes de chegar a esse momento, muita coisa aconteceu. Ok, felizmente as minhas cicatrizes desapareceram no corpo inteiro. Quer dizer, todas menos esta aqui no meu olho. Mas bem, eu não posso reposar mais, eu tenho muita coisa importante para fazer. E uma das coisas mais importantes é tentar achar uma cura para as doenças da fenda do Newt. E para isso eu vou ter que ir atrás do ovo do dragão. Outra coisa que eu preciso tentar fazer é trabalhar no pão de netherite branca. Para tentar curar todos do servidor. Para eles também deixarem as fendas abertas para eu descobrir a cura para o Newt. E já que estamos a falar disso, eu preciso de ir à minha loja ver como está o estoque. Bem, este vou correr um pouco mal. Ué, o que é tu? O que é que tu fazes aqui na minha loja? Oi? Onde é que eu estou? Estás na minha loja de pão. Tu compraste algum pão? Espera, roubaram pão? Foste tu que me roubaste pão? Ai, roubei? Ah, roubei. Acho que roubei sim. Depois eu quero dinheiro. Quanto está bom? Quanto que é? É um diamante, cada pack. Ah, eu não tenho diamante. Ok, depois vemos isso. Mas quem és tu? De onde é que vieste? Ai, eu sou meio elfo. Desculpa, que lugar é esse? Então, este é o nosso mundo. Blockteam? Blockteam? Sim, tu vieste de que mundo? Não és daqui? Ah, eu passei em vários mundos, na verdade. Não sei dizer. Mas eu vim do reino dos elfos. E, bom, esse foi pelo menos o lugar inicial de onde eu saí. Mas é muito bom ver que esse lugar não está destruído nem congelado. Isso é maravilhoso. Congelado? Como assim congelado? É, eu passei por muitos lugares congelados e não é bom. Mas eu estou te devendo um diamante. Eu vou dar um jeito de conseguir. Ok, eu vou querer, tá? Que tem aqui uma concorrência que não pode ganhar, não. Os mundos congelados que ele falou explicam muita coisa. Porque quando cheguei na loja, ele parecia estar com uma aparência bem diferente. Como se estivesse congelado. Tá bom. Como que você se chama? Eu sou Muffin. E tu? Muito prazer. Eu sou meio elfo. E desculpa a má impressão. Eu realmente estava com muito frio e acabei ligando as tuas fornalhas. Ah, ah, sem problema. Se precisar de algo, chama, tá? Mas cuidado. É que tem umas coisas estranhas aí pelo servidor. Toma cuidado, tá? Bom, tá. Obrigado. Tchau, prazer. Prazer, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Montei uma loja e eu quero vender os itens mais raros possíveis. Como assim item raro? Tô interessada. É, eu trago coisas diferentes. Como eu passei por diversas dimensões, eu aprendi sobre muitas coisas e eu queria passar isso pra você. Eu pensei em uma coisa que tu vai gostar demais. O quê? Eu ouviu falar em velas de proteção. Velas de proteção? Como é que funciona? Essa é uma vela verde, então ela te protege de zumbis. É só tu acender ela que tu vai ver assim, olha, muito raramente um zumbi por aí. Tem a vela branca que tu pode, bom, acender contra esqueletos, mas tem um em específico que eu acho que é a tua cara, Muffy. É uma vela de proteção contra mal-olhado. Já que tu tem uma loja aqui e tu tem uma concorrência forte na frente, se tu acender essa vela, tu não vai sofrer, bom, o mau-olhado do teu concorrente, né? Hum, eu gostei dessa ideia. Eu acho que vou querer essa vela sim. Então, eu acho que tenho um insqueiro aqui e vou acender estas velas aqui na minha loja de mau-olhado. Por causa deste menino aqui do esponja. Então, vou acender uma aqui, pronto, e vou acender outra deste lado aqui. Agora sim, a minha loja está protegida contra o esponja. Bem, Newt, agora que eu tenho bastante trigo para colher, acho que podemos pôr em prática aquele pão de netherite para curar o servidor. E eu preciso agir rápido para, principalmente, achar uma cura para ti, meu lindo. E já que estou aqui, vou acender também esta vela contra zombies. Acho que esta placa pode sair daqui e vou colocá-la exatamente aqui, para afugentar aqui os mobs daqui, da minha base. E foi a partir daqui que o caos começou. Aqui, ó, o colo está aqui. Ah, não. Vai, Elko, vasculha tudo, pega tudo, pega tudo. Como assim, pega tudo? É, Muffin, é pelo bem do servidor, a gente precisa confiscar tudo que vem do ovo e... Manda esta armadura de netherite para a gente. Mas por quê? O que é que se passa? A armadura de netherite está proibida. Na verdade, qualquer item de netherite. Passa, passa. Tá, tudo bem, tudo bem. Calma, 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 calma. Tá bom, Elko, você tem que pegar qualquer coisa que tenha vindo do ovo. Vai lá, vasculha lá, vasculha a casa. Tá, tá bom. A espada também, Muffin. A espada também? Pensava que era só armadura. A espada também. Pronto, calma. Então, o que é que eu fico agora? Eu fico sem nada? É, você não tem netherite de diamante? Não. Oi, Elko, você não avisou para ela, não? Ah, tem uma loja na cidade, perto da sua loja de cornos, onde você pode conseguir uns netherite de diamante. Ah, eu também posso usar as minhas armaduras ali, só que eu preferia a de netherite, não é? Não, mas a de netherite está proibida. Tá, mas como assim? Tens de ovo. Eu não tenho nada. Não tem nada? Como? Você tinha o ovo e na verdade você tem uma fenda. E na verdade você tem uma fenda. Elko, a gente tem que tampar aquela fenda. Tampar a fenda? Como assim? Não, 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 não. Não façam isso. É sério, eu preciso dessa fenda. Eu preciso. A fenda é perigosa, Muffin. Não. A energia dela vai acabar com tudo. A gente precisa bloquear todas. Muffin, a fenda é muito perigosa. A gente tem que acabar com isso agora. Mas é mais perigoso tampar a fenda. Não. Aqui, Elko. Ei, não, 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 não. Tapa aí a fenda. Calma, calma, calma. Vamos confessar, pera. Não, não, não. Essa fenda é muito importante. Para o Newt. Não, 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 não. Não tapem. Não. Muffin, se a gente não tampar essa fenda, todo mundo pode morrer. A gente precisa tampar todas as fendas. Inclusive a minha. Então, mas se taparem o Newt morre. Não posso deixar isso acontecer. Ele não vai morrer, Muffin. Ele não vai morrer, Muffin. Provavelmente tem alguma outra solução. Não é possível que algo tão perigoso e tão malébolo como a fenda está ajudando o Newt a ficar vivo. Não faz sentido. Claro que é. Ele fica doendo sem as fendas. Eu não posso deixar que vocês fechem. Muffin, você está atrapalhando. Não, não, não. E eu sei que você só tem duas vidas. É melhor você sair daqui. Duas vidas? Como assim, Utsu? Essa marca aí no seu braço. Duas vidas? Isso significa que você só tem duas vidas. Tá, eu não quero perder mais nenhuma. Então, calma. Eu afasto-me. Tudo bem. Eu vou tentar arranjar outra solução. Tá. Entenda que é para o seu próprio bem, Muffin. Tudo bem. Eu vou atrás da fenda do Eld e a minha também. E eu vou fechar todas elas. Então, eu fico de te trazer as armaduras do Lonely e assim que eu fechar a fenda, eu te aviso. Tá bom. Até mais, Elko. Até. Meu Deus, eu tenho que fugir para longe. Eu não sei até que ponto eu tenho tempo para trabalhar a cura das fendas. Acho que a minha melhor hipótese é isolar-me. E bem, eu acho que não me vou isolar num lugar qualquer. Eu acho que aqui começa uma nova jornada para mim. E eu não sei se estou pronta para isso. Aqui está a minha nova casa nos próximos anos até se tudo resolver no servidor. E eu preciso de ser o mais rápida possível para conseguir desenvolver uma cura. Porque a vida do Newt pode estar em risco.